Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional há mais de 15 anos. Hoje eu vim aqui passar um modão, pediram lá nos nossos canais do WhatsApp, Instagram, não quero piedade do Trio Paradora, espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal importante e ativa o sininho, tem vídeo aqui todos os dias, tá bom? Eu já desejo a vocês um Feliz Natal. Lembrando também do nosso cupom de Natal, não sei por quanto tempo vou segurar, todos os links estão aqui na descrição, cupom de 25%, então aproveita e adquira sua vaga aqui no curso, beleza? Estou te esperando, bora pro modão! Então começando aqui, não quero piedade Trio Paradora Dura, essa música está se passando em dó maior E um detalhe muito importante, ela é feita na base ali de terças e sextas, então se você não tem esse conhecimento ainda, dá uma estudada nessa técnica Pra você pegar essa música aqui com um pouco mais de facilidade, ok? Fica a dica aí Começando a frase é o seguinte Pegando aqui do Dó com o Mi O Ré com o Fá E o Mi com o Sol Tu em terça Digitação, toma cuidado, correta, ok? Um, três, dois, quatro, três, cinco Um, dois, três Aí vai pegar No Sol com Vai pegar no Lá com o Dó O Sol com o Si E o Si com o Ré Mais uma vez Entrei com o Dó com o Dó do Dois e o Dó do Quatro Peguei um, três E três, cinco Então Essa é a primeira frase Ok? Segunda frase Vai ser o mesmo desenho, só que agora começando aqui Do Si com Ré O Dó com Mi E o Ré com Fá O mesmo desenho da primeira frase Tá vendo? Um, três, dois, quatro, três, cinco Aí vai entrar com o dedo dois E o dedo quatro Aqui no Sol com Si O Fá com o Lá E o Lá com o Dó Tá vendo? Essa é a segunda frase Terceira frase Pegou aqui ó No Dó com Mi O Si com Ré estenido O Ré com Lá estenido O Dó com Lá O Lá estenido com Sol E o Fá com Lá E o Fá com Lá Então ó De novo Parte final Quando você tocou aqui ó No Fá com Lá Manteve no Lá E pegou o Dó Aí vai pegar o Fá sustenido Com o Lá sustenido ó Vai fazer esse efeito aqui ó Pegando no Sol Com o Dó com o Si E o Fá com Ré em Sexta E pegou o Mi com Dó Em Sexta com Clichê Então repetindo aqui Então repetindo aqui A última parte No Fá com Lá Certo? Então agora repetindo todas as frases Vamos lá? Primeira Segunda Terceira Final Certo? Caso queira fazer o baixo Ritmo de Guarânia Dó Sol Volta pro Dó Continua no Dó Fá Sol Então a chamada acontece aqui ó No teclado primeiro Entra no Dó Aqui ó No Fá Com o Lá O baixo vem pro Fá Quando você faz o efeito aqui ó O baixo vem pro Sol Você cai no Clichê O baixo volta pro Dó Certo? Então Dó Usa o Sol Vai voltar pro Dó Ficou um tempo Fá Sol Dó Ritmo de Guarânia Beleza? As notas usadas para acompanhamento Dó maior Ró Sol Sol Música Usando as minhas inversões, encadeamento, que é melhor para mim. Se você tem conhecimento dessas notas, use a sua maneira. Uma coisa importante, uma dica que eu vou te dar agora. Caso você ainda não tenha noção de como tirar as músicas de ouvido, entre no site cifras.com.br, vai lá, procura essa música. Eu não quero piedade, tiro para a dura. Você vai ver as letrinhas lá em cima das notas, para você poder cantar e tocar. Você tem conhecimento de cifras? Mas, sabe o que é um C, o D, o G, o F? É uma forma de literatura dos acordes. Se você não tem esse conhecimento, então, para um pouquinho, vai estudar isso. Porque é muito importante para você que quer saber como acompanha, onde cada nota vai encaixar na parte cantada. Então, vai lá no site, procura essa moda, que você vai ver lá todas as notinhas. Vai ver lá o C, vai ver o G, o C de novo. Vai ver o F. O que eu faço aqui é o seguinte, é improvisar frases em cima, para não ficar aquelas notas secas. Por quê? Na cifra não tem isso. Ela vai te dar ali onde cada nota vai ficar. Mas, você saber, na hora de colocar um arpejo, colocar uma frase de terça, isso é conhecimento técnico, para você poder adicionar a sua tocada. Então, o que eu fiz aqui? Frases de arpejo. Frases de terça em cima do acorde, para cair na próxima nota. Então, tudo isso vai agregar a sua tocada. Lembrando que é uma dica que eu te dou para o acompanhamento da música. E aí, galerinha, gostaram da moda? Top, né? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal importante e ativa o sininho. Tem vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta, sete e meia da noite. Nosso cupom de Natal está ativo. Não sei por quanto tempo vou segurar esse cupom, então, já adquira a sua vácuária com esse cupom. Todos os links estão aqui na descrição e nos comentários fixados. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque...